Chinelo suripa que ajuda a emagrecer do Japão. Mais detalhes logo após a vinheta. O senhor deu aí, tem uma show? Em que estado? Olha a vinheta aqui, tudo? Minna-san, konnichiwa, yashai-ma-se para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora-bora comigo. Chinelinhos que ajudam a emagrecer. Made in Japan. Eu paguei 100 ienes. No Japão. Parecem esquisitos, mas são charmosos, né? São chinelos fofos e divertidos. Chinelo milagroso. Chinelinhos japoneses que prometem nos ajudar a ficar em forma. Em Grace Balance Shape Slippers. Chinelinho kawaii, né? Esse chinelo é maravilhoso. Bora malhar. Usar esse chinelo, me sinto exercitando. E também não é tão simples se equilibrar em cima deles. Bom, eu sou japa e já estou acostumada, né? Invenção dos japoneses. Chinelo bem bizarro, né? Chinelo que inspira a emagrecer. O que achou interessante, né? E vamos entrar em forma. Moldar o corpite. Ótimo para se exercitar a qualquer momento dentro de casa. Chinelo de meia palma. Chinelo de meia palma. Perfeito para quem... Para quem quer queimar gorduras. E... Reduzir... A pressão dolorosa nos pés. A câmera bem mostra aqui o chinelinho. Então, metade da sola fica pra fora. Pequenininho, ó. Aí tem um bolinho aqui. É um massageador. Que ativa para emagrecer. Então, eu tenho aqui na colilás. Tem o xadrezinho. Todas elas têm uma bolinha aqui, ó. Que é um massageador que emagrece. Esse também. Tem uma bolinha aqui, ó. Tá pequenininho, ó. Então, metade da sola do pé fica pra fora. Bizarro, né? O que vocês acharam? Deixem seus comentários. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Minha sala, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra ser notificado. Comente. Abaixou. Chinelinhos que ajudam a emagrecer. Entrar em forma... Super recomendo, hein? Beijo de luz. Bye-bye. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri